Vamos falar de Série D, vou convocar a Drica Evarini lá de Joinville para falar um pouco aí sobre o Jack, primeiro dos catarinenses na Série D, já garantido na próxima fase. Fala aí Drica, boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde aos colegas e a todos que assistem o Clube da Bola. O Joinville conseguiu garantir aí a sua classificação antecipada ao mata-mata dessa Série D. Venceu o Juventus lá no João Marcato, coisa que não acontecia aí há pelo menos dois jogos, e conseguiu carimbar aí o passaporte para a segunda fase dessa Série D. Ainda bem, né, porque o torcedor tricolor já estava aí meio receoso, porque o Joinville não conseguiu avançar da primeira fase nem em 2019 e nem no ano passado, e dessa vez conseguiu aí garantir essa classificação. Uma vitória magrinha de 1 a 0, um gol aos 40 minutos do segundo tempo, gol do Elber, mas conseguiu garantir essa classificação e agora joga daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, lá no Rio Grande do Sul contra o Aimoré, mas o técnico Leandro Zago, sempre muito equilibrado, já ressaltou. Chega lá para vencer novamente e para brigar pela liderança isolada desse Grupo 8. O Joinville que empatou aí com o Cascavel, né, o Cascavel empatou nessa última rodada, o Joinville e Cascavel têm a mesma quantidade de pontos. O Joinville é o segundo apenas por um golzinho de diferença no saldo de gols, então vai aí ao Rio Grande do Sul para vencer esse jogo e tentar jogar para a última rodada essa disputa pela liderança, porque o Joinville e o Cascavel se enfrentam aqui na Arena Joinville na semana que vem. Para essa partida, o técnico Leandro Zago tem aí os desfalques do capitão e lateral Edson Ratinho, do zagueiro Ellerson e também do volante Davi Lopes. Todos suspensos conseguiram limpar aí, né, os cartões para o mata-mata. Além deles, o atacante artilheiro Paulo Vitor sentiu uma lesão muscular e será poupado, assim como o Douglas Packer, que não deve participar desse jogo. Em contrapartida, tem o retorno aí do volante Naldo e também, né, não é nem retorno, né, a expectativa para a estreia do centroavante Tadeu, que deixou aí, conseguiu finalizar a transição e estará disponível, não deve ser o titular, mas estará à disposição do técnico Leandro Zago. Além do meia Renan Oliveira, que foi apresentado nessa semana, já regularizou a situação no BID e pode estrear também contra o Aimoré. Uma vitória, então, coloca o Joinville aí a um passinho de garantir a primeira colocação desse Grupo 8. Lembrando, né, que é muito importante garantir aí as primeiras posições para ter a vantagem de decidir aqui na Arena Joinville. Convido a todos a acompanhar essa partida lá no Indemais, a partir das 10 para as 3, já está rolando lá a transmissão. E na semana que vem a gente volta para falar o que aconteceu entre Joinville e Aimoré. Legal, Drica, daqui a pouco a Drica volta também para falar um pouquinho dos Juventus, mas deixa eu ir em Blumenau para falar com o Emerson. E o Marcílio Dias, Emerson, oscilando muito, né? Até venceu na última rodada o Rio Branco, está ali namorando o G4, entra, sai. Você acha que sentiu muito essa mudança de comando, sai Deco, Rogério fez a transição, chega Paulo Foiane. O que está acontecendo com o Marinheiro, que pelo menos, como eu falei, vem de vitória. É, Emerson, será que você ouviu a questão ali? Não sei, de repente acho que falhou um pouquinho o meu áudio. A minha questão era perguntar se você está mais próximo aí geograficamente. O que está acontecendo com o Marinheiro? Será que ele entra nessa zona de classificação para a próxima fase? Peço desculpas novamente aqui, Mancha, porque eu não consegui ouvir que a gente, como eu falei anteriormente, a gente está com obras aqui, a gente está trabalhando e eu não consegui ouvir o teu retorno, mas vamos falar do Marinheiro, sim. Muito próximo daqui de Blumenau, são 42 quilômetros. E o Marinheiro tem uma ligação forte aqui com o futebol de Blumenau, tem rivalidade com o Metropolitano, antigamente com o Beck, mas venceu na última partida, entrou no G4. Esse é o grande objetivo, isso é o que importa. A gente falou também sobre isso, você debateu aqui no Clube da Bola anteriormente, que não importa quantas rodadas você tem para participar, você pode oscilar bastante, você pode estar em último lugar, o importante é que na hora H você passe de fase, o importante é que você alcance o seu objetivo e principalmente o acesso. Mas indo de passo em passo, o Marcelo Dias hoje estaria dentro do seu objetivo, que é avançar de fase. Mas houve uma melhora significativa, o Marcelo Nunes até falou isso semana passada, com a chegada do Paulo Foiane, o que foi ratificado com essa vitória diante do Rio Branco. Mas o Marcelo Dias vai ter que ser agora um pouco mais regular até o fim da competição, sob pena de ficar fora, porque você olha a tabela, tem o Marcelo Dias com 15 pontos, mas tem também o Caxias, o próprio Juventus, outro representante aqui do estado com 14, o Aimoré com 11, um pouco mais distante, o Rio Branco lá embaixo com 7, acredito que não chega mais, já era. Se manter essa regularidade, o Marcelo Dias tem condições sim de avançar, mas é claro que tudo passa por aquilo que a gente também destacou, mancha. Um pontinho fora, faz em casa o dever de casa, aí alcança a sua meta, o seu objetivo. Vai ter um jogo muito difícil contra o FC Cascavel, lá no Paraná, mas quem sabe, volta de lá com pelo menos um empate e segue nessa sua atuada, um objetivo inicial que é passar de fase. Legal, Emerson. Vamos voltar para Joinville e falar com a Drica. Joinville já garantido na fase seguinte da Série D. Marcílio Dias na briga. E o Juventus, Drica, o moleque travesso, como é que está? E a situação do Juventus é um pouquinho mais complicada do que a do Joinville, que já garantiu aí a sua classificação. Com a derrota para o Tricolor, o Juventus caiu para a sexta posição desse Grupo 8 e está todo mundo embolado aí. Marcílio Dias, Esportivo, Caxias e Juventus ainda têm chance de classificação e apenas um ponto separa quem está se classificando de quem fica fora aí desse G4. Então, por isso, o Juventus precisa vencer o Esportivo, que é um concorrente direto para essa vaga no Mata-Mata, jogo que também acontece daqui a pouquinho às três horas da tarde. E para essa partida, a torcida de Jaraguá do Sul tem uma boa notícia. Finalmente, o meia Maicon Leite foi regularizado no BID e pode estrear aí com a camisa do moleque travesso. A gente vai acompanhar também essa partida. E na semana que vem, a gente volta para falar se deu tudo certo aí para o time de Jaraguá do Sul, se vai ficar para a última rodada a definição dos últimos dois times que se classificam a próxima fase dessa Série D. Na semana que vem, a gente volta para falar tudo sobre Jeque e Juventus aqui no Clube da Bola. Bom final de semana a todos e boa sorte aos times catarinenses nos campeonatos brasileiros. Legal. Rapidinho, para a gente encerrar esse assunto, vamos falar com o Renato. Renato, alguma coisa está te chamando a atenção nessa Série D? É claro que a gente acaba focando um pouco mais no grupo que tem os catarinenses, né? Mas alguma coisa te chama a atenção e diferente? Ah, Marcelo, a campanha é do Joinville e do Cascavel, né? Dois times que parecem, pelo menos na fase de classificação, estarem muito à frente. Mas o formato da Série D, ele é ingrato, né? Porque depois você vai para o mata-mata, você faz uma belíssima campanha na fase de classificação e depois você vai para o mata-mata seco. Mas a volta do Joinville, se vier a acontecer, tomara que ocorra, porque o Joinville não está na Série D do ano que vem, né? Ela vai ser muito importante para o futebol catarinense, porque vamos e convenhamos, né? O lugar do Joinville não é a Série D do Campeonato Brasileiro.